Olá, salvações netoibáticas, sejam então bem-vindos ao meu canal do YouTube e vamos aqui fazer então um desafio que vou vos dar então 10 mil de XP Por isso, vamos ali a uma zona que vocês muito bem conhecem que é ao lado aqui do Pantone Club, não é? Ali é a nossa hidrálica, fábrica hidrálica, é a bagagem Portanto, vamos ali àquele bocadinho, fazer o quê? Fazer então mais um desafio dos gnomos Os gnomos, vocês sabem que destruímos então aquele plano manhoso, não é? Conto aos ursos, porque os gnomos foram enganados Agora, havia um vilão, que era uma espécie de ciborgue, não é? E esse ciborgue pode ainda estar presente no jogo Mas vamos então concluir aqui este desafio, que basta ir aqui a esta zona, portanto aqui na nossa hidrálica, aqui na nossa fábrica hidrálica Estão ali, vejam a caixinha Portanto, é aqui nesta zona, exatamente aqui, que nós vamos pousar Um batente de água, temos aqui os robôs Estes robôs estavam hidroelétricos, exatamente Estes robôs estavam ali na autoridade e também naquele esconderijo, aqui nesta zona, portanto Temos aqui os robôzinhos, agora estão aqui deste lado, nós vamos destruir os robôs Destruímos os robôs e temos aqui então o nosso chefão desbloqueado É o mais procurado, portanto, este emote aqui do nosso chef ciborgue dos gnomos Que tentava enganar os gnomos para conseguir derrotar os ursos Portanto, alguém que não ficou satisfeito com os ursos terem... Tornarem-se amigos dos gnomos e vice-versa Este é um XP que vos dá então 10 mil de experiência É muito fácil de concluir, abaixo de chegar aqui à zona, portanto Fiquem bem, espero que consigam então os 10 mil de XP Fiquem bem, joguem muito e protejam-se a vocês e aos vossos Obrigado por teres visto este vídeo e basicamente foi só isto Netweb is off, raça!